Buenashe, que tal? Começando mais um Matcast com o apoio da Florestal, doces emoções, esportes da sorte, muito mais que bete, e alimentos Lopes, mais sabor pra tua vida. E o Matcast de hoje, olha, eu vou bater um papo com uma escritora, roteirista, sei lá, ela vai dizer tudo que ela é, ela é gaúcha e autora de um livro best-seller, olha só, best-seller, é verdade, eu gosto desses nomes, A Casa das Sete Mulheres, que espetáculo, virou minissérie da Globo, e a autora é Letícia Wierczowski, tá certo? Está certíssimo. Wierczowski. É, vem lá da Polônia. Ah, eu já ia perguntar, isso aí não é, isso aí não veio do Alegrete, nem do Uruaiana, né, Xê? É um pouco mais longe, né? É, da Polônia, nossa senhora, tu veio junto ou tu já estava aqui quando veio o seu avô, os avôs? O meu avô veio da Polônia pra cá. Nossa, avô, é? E ainda voltou pra lá e lutou a Segunda Guerra. E tu conviveu com ele? Sim. Mas que bárbaro, e lá na Polônia toma mate, será, não? Lá tem coisas mais, tem pirogue, já comeu? Ah, pirogue. Pirogue. Vou só um pouquinho, vou chamar o Licurgo, que o Licurgo, ele adora, ele tá pensando que tu vai até chamar ele pra fazer um personagem. Ô, Licurgo, vem cá. Letícia Wierczowski. Oi. Que tu queria tirar um retrato? Então tira. Licurgo, ela perguntou, tu já comeu piroga? Pirogue. Pirogue, já comeu. Tá, tá, sai pra lá. Isso aí já tá ficando pornográfico. É, não, não, é que eu não, é lá, isso é, o que que é isso? É um pastel de batata cozido. Pastel de batata. E eu, na minha infância, levava pra escola pirogue de lanche. Era um escândalo, parava todo mundo pra ver o pirogue. Parava todo mundo pra ver o pirogue, eu vou te contar. E eu esquivava. Tem que, mas tu falou da guerra, cheio. Ele foi da guerra mundial, como é que é? Sim, o meu avô veio pra cá, dois anos antes de Eclodir a Segunda Guerra. E aí, invadiram a Polônia, e ele se alistou e voltou pra Europa e lutou como voluntário. Desembarcou na Normandia, sabe? Em busca do soldado Ryan, aquele horror todo. Ele tava lá. Normandia ali, perto de... Eu acho que é pra lá, de Passo Fundo. É, por ali, cacequia ali. Normandia, mas que bárbaro, né? E aí ele voltou pra guerra, né? Sim, e lutou na guerra. Nossa, senhor, que história, cheio. Libertou até campos de concentração nazista. Tu conviveu com ele? Teve uma oportunidade de conviver com ele? E ele te influenciou de alguma forma pra tu escrever o livro da Casa das Sete Mulheres? Na verdade, meu avô... Porque tem guerra, né, cheio? Tem guerra. Tem um fundo de guerra. Eu já escrevi sobre todas as guerras do Rio Grande do Sul e algumas também. Já escrevi sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que eu sou a autora brasileira que mais escreveu sobre guerras. Então, tem influência dessa história. Se tu não tinha te dado conta, agora eu tô te falando que tu tem o teu psiquê, um negócio de guerra. É, tu é a artista, a escritora que mais falou de guerra. E a própria Casa das Sete Mulheres tem como fundo, né, cheio? Tem como pano de fundo a Revolução Farroupilha. E depois eu contei sobre a Guerra do Paraguai. E já escrevi dois livros também sobre a Segunda Guerra Mundial. Nossa, vem cá, Xim. Tu sabe que aqui, a Silvia Helena, a minha patroa, é que fica ali na outra sala cuidando dos botãozinhos. E a Silvia Helena pesquisa a vida. A minha Silvia Helena vai ter falado. Ela é... Ela adora essas coisas de pesquisar a vida dos outros, né? Fuxicar, como se diz. E ela me falou... O teu avô colecionava coisas da Polônia, da guerra? Como é que é o negócio? Olha só, a Silvia Helena pesquisou bem. O meu avô, ele tinha o hábito de comprar tudo que era da Polônia, que tivesse aqui. Porque, na verdade, ele lutou a Segunda Guerra. E quando a guerra acabou, toda a família dele tava na Polônia, mas a Polônia já era território soviético. Então, ele não podia atravessar a fronteira pra ver se a família tava viva ou morta. Porque a Polônia já tava sob o comando de Stalin. E ele tinha lutado com os aliados. Era o começo da Guerra Fria. Então, ele ainda ficou mais dois anos trabalhando nos serviços de paz, reconstruindo a Europa. Mesmo assim, não pôde. Voltou pro Brasil e teve que se naturalizar brasileiro pra ir pra lá. Nesses anos todos, que acabaram somando quase 20 anos sem ver a família, ele comprava tudo que chegava da Polônia. Ele comprava. Ele ia no Porto, aqui, em Porto Alegre. Se atracasse um navio polonês, ele comprava a carga. Xê, mas é um museu isso. Existe isso? Agora, não existe mais. Mas eu cresci nesse lugar meio maluco. Acho que foi dali que eu me transformei numa escritora mesmo. Mas o cara tu falou que a guerra era fria, Xê. Pô, mas era uma guerra quente, uma barba. Primeiro ela foi quente, depois ela foi fria. Não tinha nada, né, Xê? E desde pequena, assim, tu gosta de escrever literatura, gosta de ler. Como é que é essa coisa, assim, da tua infância lá? Eu gosto de histórias, desde pequena, né? E sempre gostei de contar histórias, ouvi histórias. E, por exemplo, eu gostava de assistir a sessão da tarde na TV. E depois eu reproduzia com as minhas bonecas. Até eu descobrir que eu queria escrever histórias, eu passei por várias coisas na vida. Inclusive, tive uma confecção. Entrei na faculdade de arquitetura, abandonei, montei uma confecção. Foi lá que eu comecei a escrever na confecção. Vem cá, Xê. E os pais te davam força, assim, pra essas coisas? Não. Com as loucuras? Não. Os meus pais tentaram me devolver... Escreve que tu fosse uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Eles começaram a tirar... A escriturária, uma balconista... É, com o INSS, com tudo certinho, assim, é, carteira assinada, vale refeição. Eles não me deram muita força. Xê, e qual foi o primeiro livro que tu escreveu? Quando é que foi? E que livro foi esse? O primeiro livro que eu escrevi não foi o primeiro livro que foi publicado. O primeiro livro que eu escrevi, que eu comecei com começo, meio e fim, eu escrevi na minha confecção de moda. Um dia eu tava esperando uma vendedora e ela não chegou, se atrasou. Eu não tinha nada pra fazer, eu tava dando horário do Brasil no rádio. Confecção é uma coisa simples. Uma mesa de corte, um rádio e as máquinas. As custeiras já tinham ido embora. Eu coloquei uma folha na máquina de escrever, não tinha nem computador. Na máquina de escrever. Sim, isso era anos 90. Claro, vai dar o pessoal que tá em casa, e que não sabe o que é máquina de escrever, vai procurar lá no Google. No Google, é. O que é máquina de escrever. Ou não, agora não precisa saber no Google. Pode ser no... Chate... Chate ABC... Chate LBT. Não, eu nunca sei. A mais. Ou perguntem pra Alexa. A Alexa. Olha, eu vou ter que falar. Eu não vou botar essa Alexa na minha casa. Aí duas pra me mandar. Já chega a Silvio Helena. Agora mais a Alexa ainda pra dizer, apaga a luz. Não, não dá. Mas é tu que diz pra ela. Daí que é bom, entendeu? Ah, mas aí na Alexa eu vou ter que falar. Eu tenho. Tu tem? Uhum. Mas tu fala com ela. Falo. Quando tu tá solita assim em casa. Eu digo, Alexa, qual é o horóscopo de gêmeos? Todo dia de manhã. Sério? Sim, e peço pra ela me avisar das minhas reuniões também. Ah, tu diz o horário e ela... E ela avisa? Tu diz assim, às 4h15, tu me dá um alô que eu tenho dentista. É 4h15? Ela diz, Letícia, 4h15, horário do seu dentista. É maravilhoso. Tu não precisa escrever, digitar, só falar. Só falar. Meu Deus do céu, Jesus, que bárbaridade. Na verdade, a pessoa com quem eu mais tenho falado ultimamente lá em casa é com o Alex. Ah, vou ter que falar uma coisa. A Silvia Helena agora vai querer botar uma Alexa só pra ela mandar na Alexa também. Vou ter que falar. Isso é uma boa coisa pra ti. Divide, entende? Deixa ela cuidando um pouco da Alexa e tu vai fazer outra coisa. É verdade. Mas em Caxi, tu pode ficar assim com a Alexa, por exemplo, em casa. Você diz, Alexa, me conta aí como é que foi a guerra dos farrapos e tal. Sim. E ela conta. Ela pesquisa. Provavelmente eu sei mais que ela sobre esse assunto, mas ela sabe muita coisa. E ela é muito paciente, porque o meu filho fala, Alexa, vai te catar. E ela fala, olha o respeito, é melhor não falarmos sobre isso. Bom, mas nas pesquisas da Silvia Helena, voltando ao nosso riscado, Xeme, tu fez oficina com o Assis Brasil, né, Xeme? Fiz. Como é que foi essa história? Lá no tempo da máquina de escrever. Assis Brasil é daqui, né? Sim. O Assis Brasil, do interior da família Assis Brasil, né? Tem um castelo de pedras altas lá, né? Passei muito por ali. Pois é. Na rua. O Assis Brasil aqui. Ele mora aqui no Petrópolis. Tem um dia que vai até bem pra mim, assim. Ah, é. Também. E aí tu fez a oficina, foi ali que tu começou a... Não, eu já escrevia. Eu tava na minha confecção escrevendo e a minha família desesperada, assim, querendo que eu fosse fazer terapia. E aí, sim, eles ficaram... Abandonei a URGS pra montar uma confecção. A minha mãe já ficou de mal comigo. A URGS fazia o quê? Arquitetura. Abandonei a confecção pra ser escritora. Bom, agora foi tudo por água abaixo, né? A Inês é morta. E aí, o meu pai, então, na época disse, bom, tu quer escrever? Escreve. Mas eu vou te dar um emprego das nove às quatro e depois tu escreve. Aí eu trabalhava na empresa do meu pai e depois eu escrevia. Mas escrevia até meia-noite, todos os dias. Daí eu acabei entrando na oficina do Assis Brasil. Só que eu já tinha escrito várias coisas. Pra entrar na oficina do Assis Brasil naquele tempo, você tinha que apresentar três histórias. Geralmente as pessoas apresentavam três contos, três histórias curtas. Eu mandei três romances. O Assis Brasil brincava que me escolheu porque eu fico com preguiça de ler tudo aquilo e pra não cometer uma injustiça, me selecionou. Mas ali foi bom, porque tu aprendeu muita coisa. Eu aprendi muitas coisas, mas o que eu mais aprendi foi que tinha outras pessoas iguais a mim. Porque eu me sentia muito estranha, assim, querendo ser escritora numa família de pessoas pragmáticas. Tá, e me fala a obra publicada, qual foi a primeira? O Anjo Resto de Nós. Publiquei em 1998, meu primeiro romance editado. 98, 2000. Já vai 15 anos, 25 anos atrás. 25 anos atrás. Mas que barbaridade. Mas e tu chegou assim pra publicar? Tu pegou, foi na editora e publica ou tu teve que bater de porta em porta? Meu Deus. Isso aí até o primeiro romance que eu escrevi, até o primeiro romance que eu publiquei, acho que se passaram três anos eu batendo de porta em porta. Tanto que um dia... Aqui no Rio Grande, tudo que era lugar. No Brasil todo. Uma vez eu peguei um livro que eu escrevi, não entendia nada de roteiro então, e adaptei esse livro pro que eu considerava que era um roteiro de uma novela. E eu peguei todo o meu salário, todo o meu décimo terceiro e gastei em passagem, xerox e excesso de bagagem. Porque naquele tempo não tinha nem e-mail. E fui pro Rio, pra São Paulo, levar em todas as produtoras do Brasil. Olha aqui ó, eu fiz uma novela e tal. Óbvio que quando eu devia estar chegando no Terra eu já tinha jogado no lixo aquilo. Então, até eu publicar meu primeiro romance, eu tentei tudo que alguém podia tentar. A ponto de mandar pra todas as editoras do Brasil, por correio, né? Ainda não tinha internet. E receber, eu tenho lá em casa, a minha pasta de nãos. Que eram todos os nãos que eu recebi de todos os editoras. Pasta de nãos? Eu guardava. Marmaridade, xerox. Pra entender que... Só um pouquinho. Clicurgo! Clicurgo! Se tu botar, fazer uma pasta das gurias que te disseram não... Olha, eu vou te falar. Vai ser uma gaveta enorme, né? Não, esse aqui, olha, pra ouvir não da gurias. Mas agora ele tá no Tinder, né? Ah, mas dá pra ouvir não no Tinder também. Eles não deram um match, né? Manda aquilo. Mas que bárbaridade. Mas olha só, xer. E vem cá. E tem uma história, xer, que tu te casou com o primeiro leitor que te mandou um... Um sim. É verdade. Eu publiquei meu primeiro romance. E aí a Marta Medeiros, né? Que todos nós conhecemos. Ela tinha um amigo que morava em São Paulo. E ela mandou meu livro. Porque ela tinha gostado muito do livro. Mandou pra ele. E ele me mandou um e-mail. E eu tinha instalado o e-mail naquela semana. Tava conhecendo o e-mail. Então foi o primeiro leitor que me escreveu. E eu casei com ele e tive dois filhos. Ficamos muitos e muitos anos casados. Já pensou se um monte de gente escreve junto. Agora um monte de gente me escreve. Mas que bárbaro. E eu nem conhecia ele. Eu fui encontrar ele na frente de um hotel em Porto Alegre. Só sabia que ele tava de camisa azul. Como assim? Mas vocês casaram por... Não, eu fui conhecê-lo, né? Ele falou, se tu aceitar, eu pego um avião e vou aí almoçar contigo. Jantar contigo. Tá, mas aí tu foi... Tu ficou escondido e vendo a camisa azul primeiro pra ver se tu ia chegar ou não, né? Eu fiquei... Não, eu fui chegando. Não foi chegando. Qualquer coisa. Eu passo mal do estômago e vou embora. Ah, não tinha foto no e-mail? Nada. Ele tinha a foto minha na orelha do livro. Claro. Cheio, tu sabe que agora tá mais fácil, né? Porque agora tem foto... Agora tu... Apesar... A Alexa descobri tudo pra ti. Ah, é mesmo. Cheio, tu manda a Alexa pesquisar a vida da pessoa? É. Ela vai pro Google. E outra coisa. Mas também não dá pra confiar 100% nessas fotos, né? Não, não dá. Eu vou te falar uma coisa. Barbaridade. Tem umas gurias ali que a gente olha assim, ó. No Instagram e faz assim, ó. Uau! Mas quando chega perto, faz ué. Olha só, a gente instalou no meu prédio uma portaria digital. E aí você tem que se cadastrar pra entrar, né? Tem leitor facial. Aí eu coloquei uma foto minha que eu achava linda. Aí quando eu cheguei, negado. Esse é o problema. Isso deve estar acontecendo muito, Cheio. Com esse pessoal que faz a tal da harmonização facial, né? É. Não, porque tem uns que... Mas basta passar um filtro ali no Instagram que já harmoniza tudo. Mas não, tem uns ali que fazem demonização facial, né? Acho que... O Marrone. Já viu o do Marrone? Deus. E o do Estênio Garcia, acho que... Ah, é. Ficou a cara da Monja Coen. Monja Coen, né? Ficou a cara da Monja Coen. É verdade. Me fala do processo criativo. Tá. Como é que tu faz assim, o perfil de cada personagem? Como é que tu pega e cria isso aí? Teus livros têm um darelo de personagens. Meu Deus. Na verdade, hoje... E aí, como é que tu cria assim, cada um? Eu já tenho 40 livros publicados hoje. Contando com os infantis. Aham. Sabe como é que eu acho que eu crio? Eu acredito numa coisa que é o seguinte, ó. Intuição. Você tem que ter um processo de organização, porque as pessoas acham que o artista, ele é desorganizado, né? Mas não é. Muito organizado. E muito trabalho. E muito trabalho. Ninguém escreve um livro de 500 páginas quando tiver uma inspiração, né? Eu só vejo os tragos que a gente toma, mas não vejo os tomos que a gente tem. Exatamente. É verdade. Então, não tem... Eu adoro essa frase. Choro nem vela. Tô lá todos os dias, bem cedinho, trabalhando, né? Tu tem horário? Tu cumpre horário, sim. Cumpro. Já disse pra mim, pago em NSS, só não tem vale-refeição. Mas o resto eu faço tudo. Ah, mas tu cria um organograma, assim? Sim. Eu trabalho que nem a Globo. Quando a gente vai lá no Projac, você entra num carrinho daqueles pra passear, vai chegar num daqueles depósitos enormes, já tá escrito lá, o Rei do Gado. Aí lá, né, o que que acontece? Lá dentro se grava todas as cenas internas, né? As de exterior são em outros lugares. Mas tudo que for interno de estúdio, é lá. Eles recebem o roteiro e, por exemplo, vai ter três cenas lá no quarto do fulano, na sala do Beltrano e na cozinha do Cicrano. Eles montam, deixam tudo montado, entra o diretor com a equipe, grava, sai, no outro dia pega outro roteiro, faz tudo de novo. Ou seja, quando chega pra escrever, já tá tudo montado. Eu trabalho assim. Eu divido meu trabalho em três partes. Tu tem um carrinho daqui na tua casa, então. Pra carregar minha pesquisa. Eu jurava que era carrinho de golfe, não é? É, de golfe, sim. Eu trabalho em três partes. Na primeira parte eu reviso o que eu fiz ontem. Na segunda parte eu escrevo o que eu planejei, que escreveu hoje. E na terceira parte é que eu vou planejar o que eu vou fazer amanhã. Então, por exemplo, se eu for fazer uma batalha da Revolução Farroupilha e de um lado tiver mil imperiais e do outro novecentos farrapos e morrerem treze, chover no meio e não sei o que, o Garibaldi for ferido, eu já pesquiso tudo que vai acontecer antes e deixo anotado. Que nem lá no Projac, monta a cena. Depois eu faço. Quando eu chegar pra escrever, eu não preciso mais pesquisar. Eu tenho que escrever a cena. Então eu não perco tempo juntando a informação. Eu faço o trabalho de inspiração. Assim que eu trabalho. Que barato. Sabe que eu fui convidado pra Globo, né? Pra trabalhar na Globo. E aí, tu ia fazer o quê? Não, ia na livraria do Globo. Que barato! Ué, o Érico Veiríssimo, você é de lá, hein? É, é verdade. Mas me diz uma coisa assim, as personagens femininas são muito fortes no teu trabalho, né? É. Sempre a mulherada é empoderada. Como é que é o negócio? A Casa das Sete Mulheres criou essa coisa da mulher poderosa, né? Da força do feminino, né? Mas eu também tenho excelentes personagens masculinos que eu admiro muito. Assim, como o próprio meu avô polonês. Que eu escrevi um romance contando a vida dele. Toda coisa da guerra. Mas o feminino, né? Eu sou mulher. O bom escritor não tem sexo na hora que escreve, né? Ele tem que estar em qualquer lugar, ser qualquer coisa. Eu não tava lá em 1835 pra saber como é que era. Mas você tem que usar a intuição. Então tu pesquisa o que tu consegue descobrir. E tem que te levar pra dentro daquele universo. E criar empatia com aqueles personagens. Mas a Casa das Sete Mulheres surgiu disso, né? De contar a história dessas mulheres. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul passou grávido de guerras durante 300 anos. E a gente via na literatura e na história sempre o ponto de vista masculino. Então, onde estavam as mulheres enquanto as guerras aconteciam? Aí esse livro nasceu da leitura de um livro do Tabajara Ruas. Os Varões Assinalados. Baita livro. O Tabajara Ruas que é... Ele não é teu tio, não? Ele é... É teu parente? É tipo o primo do vizinho do cachorro. É, mas eu não tenho. É. O irmão dele era casado com a irmã do meu pai. Então ele é aparentado. E tu trabalhou muito com ele também, né? Quando eu comecei a querer ter ideias criativas, assim, o Tabajara tava no exílio. Ele foi exilado. Viveu fora do Brasil durante 10 anos. Uma história impressionante. E aí, quando ele voltou, eu era uma adolescente que gostava de desenhar e acabei primeiro indo pra arquitetura por causa disso. E o Tabajara sempre dizia, ah, essa guria vai dar boa. Ele sempre teve muita paciência comigo, assim. Então, quando eu comecei a escrever, ele me deu muita atenção. E quando eu fui pra uma editora nacional, foi porque o Tabajara me levou, me apresentou. E o Varões, que ele escreveu Varões lá da... Os Varões Assinalados. Assinalados. Foi também uma referência pra ti, né? Foi a inspiração. Inspiração. Na verdade, naquele período, eu tinha recém me casado com o meu ex-marido. E o Marcelo, eu já tinha lido toda a obra do Tabajara. Menos esse livro. E eu comprei e dei pro meu ex-marido de presente. E até era a lua de mel. E as pessoas brincavam, vocês vão pra lua de mel, vão levar livros. A gente levou. E ele leu esse livro e falou pra mim. Aqui dentro tem uma história pra tu contar. Só não vou dizer qual é. Vê se tu acha, se tu não achar. E eu peguei o livro pra ler. Passou um tempo. E quando eu li, tinha uma hora que no meio daquele romance épico, furioso, impressionante, de homens, né? Assim que nem tu, corajosos, viris. Né? É. Bigodudo, gostou? Que parma, amiga. Olha aí, Sivelela, viu? Não sou eu que tô falando, né? Então olha aí, ó. Desculpa, tá, Sivelela. Desculpa aí, ó. Uma pessoa que... Né? Tá. Então, é um gaúcho do século XXI. Aqueles do século XVIII, XIX, né? Os caras eram... Eram fera. E aí tinha uma hora que parava tudo isso pra contar quando o Garibaldi chegava na casa que moravam as parentas do Bento Gonçalves. Porque na guerra aqui no Rio Grande do Sul, sempre era assim, tá? Todas as mulheres de uma família iam pra uma estância só. Dos estancieiros, né? Os pobres continuavam no lugar onde estavam. Peraí, tu já tá contando a casa das sete mulheres. Eu tô explicando a circunstância. E aí o Tabajara disse que o Garibaldi chegou na casa das sete mulheres. Ele usou esse nome. E quando eu li, eu falei... Eu acho que eu tenho que escrever essa história. A história dessas sete mulheres nessa casa. E pedi a autorização pra ele. Ah, a casa das sete mulheres. Tá lá no livro dele. Tá lá no livro dele. Ah, e tu gostou daquele jeito de falar... E daí eu liguei e falei, tu me empresta? O nome é casa das sete mulheres. Essa expressão aí é a casa das sete mulheres. Eu vou fazer um livro. E ele, bah, que ideia. E eu fiz. Aí eu peguei e fui tentar encontrar quem eram essas mulheres. Por que que elas estavam lá. Daí que eu fui entender. durante todas as guerras do Rio Grande do Sul, as mulheres, elas eram recolhidas pras instâncias das famílias. Ficavam todas juntas. Por quê? Pra se fazerem companhia, né? Não tinha TV, não tinha e-mail, não tinha... Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha Alexa, nem a Silvelena tinha. Não tinha Alexa, nem Tinder. Nada. E elas ali se acompanhavam, né? Tomavam chimarrão, faziam tricô, bordavam. Também, como não tinha nada disso, ia um chasque, um mensageiro e levava a mensagem de toda a família pro mesmo lugar e delas pra todos os homens que estavam na guerra. E também era mais fácil de proteger essa mulherada, né? Com dois, três gaúchos que nem tu, elas já estavam... Opa, cuidando de sete mulheres? Che, só eu cuida, rapaz. Só tu, né? Só eu, não precisamos mais de nada. Deus, Zulinho. Eu e ele cu, né? Ele cu, bom. Se a pessoa tu cuidando, é... Ah, esse aí, rapaz, não cuida nem dos cachorros lá de casa. Ai, que bárbaro, né? Pois é. Porque o teu livro, A Casa Senta e Mulher, tu já tinha experiência. Já era o... Foi meu quinto livro, mas eu nunca tinha escrito um romance histórico. E aí eu peguei e falei, bom, todo mundo conta a história de guerra, mas ninguém conta a história que as mulheres fizeram. Agora eu vou contar. O Érico Veríssimo foi o primeiro autor que deu, assim, uma ênfase gaúcha, assim, pro feminino na literatura mesmo, né? A gente tem grandes personagens, Bibiana, na terra. Mas a própria guerra é olhada de um outro ponto de vista. Porque ele tá lá em Santa Fé. Então eu peguei e contei aquela história das mulheres lá, né? E inventei tudo. Porque, na verdade, ninguém sabe nada do que aconteceu com elas, né? Quer dizer que o Tempo e o Vento, isso, né? Então, te inspirou também, te ajudou pra... Nossa, muito. Tempo e o Vento, que depois eu adaptei pro cinema. Mas assim como o Tempo e o Vento ali, né, Chico? É uma trilogia, né? E o teu também é trilogia. Agora é. É a Casa das Sete Mulheres. O Érico levou 15 anos pra terminar a trilogia dele, né? E eu também levei 15 anos. Só um pouquinho. Licurgo, eu tenho que explicar. O que é trilogia? Licurgo, tu tem ideia do que é trilogia? Ó, trilogia. O que é logia? É. E tri? Três. Então tá. Entendeu o que é? O que é mesmo? Fala pra ele o que é. É uma história dividida em três partes, né? São três livros que contam a mesma história. Pode ser uma tetralogia, se for em quatro. Depois não sei como é que diz aí. Tu leu o Tempo e o Vento? Só um livro. Só um deixou o Vento. E Ana Terra, tu leu ou não? Ana Terra também. Ah, tu não leu nada. Você não sabe? Isso aí foi fazer o Enem. Enem chegou no horário. Enem chegou. Tu tem uma ideia. Falando em Licurgo, o Licurgo tá no Tempo e o Vento, né? Sim. Não tem um Licurgo. É um dos grandes personagens. É o neto da Bibiana. Mas vem cá, Licurgo. Pelo amor de Deus. O teu pai era fã do Tempo e o Vento. O teu pai leu. Foi ele que disse. E nenhum amaral pisou na minha casa. Viu? Olha aqui, ó. Então tu não leu, mas o teu pai leu. Por isso que ele botou esse nome em ti. Por que ele não botou de Rodrigo pra ti? O teu nome ia ser melhor. Rodrigo Cambará. Ah, Rodrigo Cambará. Mas que barbaridade. Mas na Casa das Sete Mulheres, justamente, tu conta a guerra. A guerra dos farrapos, né? Sim. Com um olhar feminino. Feminino. O ponto de vista delas naquela instância trancada há 10 anos. E o que que acontecia ali, né? Então eu inventei muita coisa. Tem até um fantasma, né? Na história. Porque... Mas é a família do general Bento. A família do general Bento. Toda a família. Porque eram as sete mulheres adultas. Mas tinha mais um monte de mulheres crianças que foram crescendo. Porque as caras eram 10 anos fechadas ali, né? Em Camacuã. É. Na região de Camacuã. E a história começa porque o Garibaldi, que recém tinha fugido da Europa e ainda era um João Ninguém, chega ali e se apaixona pela Manoela. Isso tudo é verdade. Uma sobrinha do Bento Gonçalves. Mas tu teve que pesquisar a vida do... Olha lá. Esse aqui. O Tiago Lacerda fazendo o Garibaldi. Fazendo o Garibaldi aí. Porque depois ele foi o Rodrigo lá no... O Capitão Rodrigo é no Tempo e Vendo. Mas aqui é ele com a... Com a Manoela. A Manoela é essa aí. Como é o nome dela? Alexa. Tá chamando a Alexa? Alexa. Não, essa aí como é que é? Ela é... Grande atriz, fez uma excelente Manoela. Admiro ela muito. E aí a Manoela e depois... Aí tem a Manoela. Qual é a outra que tem aí na Casa Sete Mulheres? Tem a Dona Ana, Caetana, Manoela, Perpétua e Mariana. Ah, tá aí o time. Ah, Camila. Camila Morgado. Camila Morgado. Aqui era a Perpétua. Não, aqui era a mãe da Manoela. Maria Manoela. Essa aqui... Aqui a Perpétua. Essa aqui, ó. Essa aqui do meio era... A Eliane Jardini era a Caetana. A mulher do Beto Gonçalves. Tá, mas... Ah, que bonitona. A Caetana, né? Ela era linda. A Caetana, de verdade. Tinha crônicas de época dizendo que ela era linda. Ela era uma uruguaia. Ah, ela era a do Double Shop? Uhum. Mas que pago. E olha só, uma curiosidade. Ah, não, não é ela. Depois tem o General Neto, que tava aqui na confusão toda. E ele também casou com uma uruguaia. E o irmão da mulher dele, o cunhado dele, foi o pai do Gardel. Do Carlos Gardel. Ah, é verdade isso? Sim. Mas olha que... Ah, a história é muito bonita, né? A gente tem muita história, né? Olha só. Mas que babá. Mas era um timaço também da mulher, né? Sim. Aqui é a capa do meu primeiro livro, da primeira versão do livro, né? Aí depois... Eu lancei esse livro, então, foi em 2003. 2002, a série estreou em 2003. Aí depois tinha a continuação, que era o Farol no Pampa. E depois o último é Travessia. Que daí conta a história do Garibaldi com Anitta, que foi a mulher com quem ele ficou de verdade. E pesquisar a vida do Bento, a vida do Garibaldi, a vida da Manuela. A Manuela que ficou depois como noiva que não casou com o Garibaldi. É, aham. Ficou a eterna noiva do Garibaldi. Ficou, pra sempre, de verdade. Pra sempre. Ela tem crônicas de época em Pelotas, porque depois ela foi viver em Pelotas, que ela andava vestida de... Eu acho que ela teve Alzheimer, ou alguma doença senil. Ela andava vestida de branco pela cidade, carregando uma latinha, assim, que eram as cartas dela. E as crianças jogavam pedra, né? A louca do bairro. Ela era a noiva do Garibaldi. Ela andava de branco. Uma mulher linda que foi e depois virou... Linda, muito linda. Tem fotos dela e ela é bonita. Até mesmo com a nossa ideia de beleza, assim, do século XXI, ela é bonita no século XVIII. Mas os personagens, quando vai pra televisão, quando tá... É, romanceado e tal. Tem que dar um molho... Sim, daí faz uma outra coisa. Faz um outro negócio. Faz o roteiro, é. Quer dizer, então... Mas era verdade que tu escreveu aquilo ali, ou eles deram uma mexida? Toda... Assim, ó, hoje em dia eu faço roteiro também, tá? Então, toda... Todo livro que vira alguma coisa na televisão, no caso uma série, ele tem mexida, né? Porque um romance tem um começo e um fim. A série tinha 50 começos e 50 finais, né? E as pessoas tinham... E o roteiro tem que ser assim, desliga. Mas o cara tem que querer ver amanhã. Não vai fazer outra coisa. Não vai jantar com a namorada, não, né? Daí tu sai com a Silvia Helena, não vê o capítulo seguinte. Não, tem que te deixar preso. Então, tem mudanças. Cada mudança que vai fazer com que uma outra coisa caminhe pro outro lado. Então, as mudanças vão gerando outras mudanças. A série começou muito parecida com o livro. E terminou diferente. Mas na série também tem... Eu achei que isso acontecia com novela, né? Porque a novela, conforme o Ibope, um personagem pode crescer, pode morrer e assim por quê. A série é um projeto fechado, tá? Pois a série tem que crescer. A série já tá gravada. Mas o roteirista da série vai mudar algumas coisas. Ele pode mudar. É. Por exemplo, no meu romance, que era uma verdade, o Garibaldi... O romance dura 10 anos. De 1835 a 1845. Garibaldi chega ali em 1836, 37, fica um ano e vai embora. Mandam ele embora fazer a República Juliana em Santa Catarina. Ele conhece a Anitta e não volta mais pra aquela casa. Eu achei um jeito de inverter isso. Eu fiz com que a Manuela contasse a história. Ela fica esperando ele. Coitado, vai ficar o resto da vida esperando ele. Mas o leitor espera junto com ela. Na TV não tem. Como é que cria um casal que depois ninguém mais se encontra? Pra manter o triângulo amoroso... Eles tiraram a Manuela dali e levaram ela pra guerra. Fizeram que ela fosse enfermeira. Pois é, porque no teu romance ela não sai da casa. Claro que não. Acho que ela era a família mais importante do Rio Grande do Sul do período. Iam deixar uma moça no século XIX sair por aí a cavalo. Inclusive, o que tem é o seguinte. As mulheres ficavam lá isoladas, assim, né, Xê? Sim. Enquanto que os homens iam pra guerra. Isso. E só recebiam mensagem, coisa e tal. Tu falou que não tinha televisão, não tinha nada. Sim, não tinha nada. Mas na série... Nem correio. Mas na série não era bem assim, né, Xê? Os homens vêm. Os homens faziam visitinho. De verdade. Tinha festinha. É, no livro também tinha. Era uma cara do Big Brother. É que durou 10 anos, né? Tu imagina, deu tempo pra tudo. 10 anos. Mas isso na versão da minissérie. Porque no livro não, né? No livro também tem alguns momentos de festa e de coisa. Por exemplo, é 10 anos de guerra. Todo mundo tinha que descansar. Às vezes vinha um, ficava ali. Delas faziam alguma coisa, tal. Tinha festas. Por exemplo, os farropilhas, eles fundaram uma república. E a capital não era Porto Alegre, né? Porto Alegre, leal e valorosa. Que aí tem o epíteto de leal e valorosa ao império. Porto Alegre nunca foi dos farrapos. Sempre foi imperial. Então eles tinham que ter uma capital pra eles. Então eles fundaram várias capitais. Três ou quatro ao longo da guerra. Cada vez que os caras fundavam uma capital, já faziam um baile. Então tinha festa. Piratini, né? É, Piratini, uma delas também. Tem um museu lá também. É, exatamente. Tem um museu que fosse. Por isso que... É, República Piratini. Piratini, terra do Cristiano Quevedo. Teve aqui também uma baita música. Meu Deus do Lixo. Baita cantora. E aí... Mas no livro, a Anitta Garibaldi... Como é que tem um... No livro ela nem aparece. Só falando dela. E na minissérie ela tem destaque. Claro. Porque uma coisa é falar. Na literatura... Que daí é a Giovanna Tonese. Na literatura tu pode falar de um personagem e ele não aparecer. Mas ele existir, tá pairando ali. Como é que vai falar numa TV de alguém que ninguém viu? Não dá. Tem que criar o personagem. Então, por exemplo, a Maria Adelaide Amaral que adaptou o meu livro... E o Negrão. E o Walter Negrão. Eles tiveram que fazer isso. Eles me falaram, olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Pois é. Como é que funciona? Eles se comunicam que vão alterar a tua obra ou eles compram a obra e aí... Eles compram os direitos. É que nem dar um filho pra adoção. Deu. Mas aí eles criam... Recebe, né? Então tu dá o filho e o filho vai ser criado pelos pais dos adotivos. Se quiser meter um piercing, vai. Sério, Gê? Se não, tu não vende. Tu vende a obra? É. E eles ficam... Mas como eles viram que eu era boazinha, que eu era tranquila, eles começaram a falar comigo, entendeu? Me pediam opinião. Eu tinha um conhecimento de causa de quem tinha pesquisado pra escrever aquele livro. Eu sou gaúcha. Então, algumas coisas eu fui ajudando eles. Eu acabei me aproximando muito de toda a equipe por isso. Tanto que eu até hoje trabalho com o Jaime Monjardim, que foi quem fez a direção. Era a direção do Jaime Monjardim. Tu vê. Mas sempre eles botaram duas mulheres brigando por um homem, né? A Globo gosta de dizer. Você já viu? Sempre tem que ter um entrever, né? É. Aí fizeram lá. Era a Anitta e a Manuela brigando pelo Garibaldi, essas coisas. Exatamente. E no Bento Gonçalves, eles fizeram que o Bento Manuel, que era um outro chefe primeiro, ó, daqui, que foi de fato um homem que trocava de lado. Um pouco ele era, lutava como comandante imperial, daqui a pouco ele brigava com os imperiais e vinha pro lado dos republicans. Ah, mercenáriozinho. Aham, ele era complicado. Ah, com os caras. E aí que ele tava apaixonado, apaixonado pela mulher do Bento. Tem que ter triângulo amoroso. É o seguinte, ó. Qualquer regra pra contar uma história, não pode ser feliz o personagem. Se o personagem é feliz, não tem história. Porque o ser humano vive em música de felicidade, né, Xê? Se ele alcança... Se alcançar, acabou a história. Fim da história. Entendeu? Mas, Xê, olha ali, rapaz. O Werner Schoenmann esteve aqui, mas ele não tava com essa melena aí. Olha, ele pegou. É, Xê. Olha a melena. Melena, pra quem não sabe aí, quem tá assistindo o MatCast de outra região, melena é assim, Tipo, as melenas aqui, as minhas melenas, meus cabelos. Isso aí. E o Werner Schoenmann. Por que que artista tem que ter esses nomes? Vê, Xê, eu disse que Schoenmann, ah, que variedade. Acho que eu vou mudar o guri de Uroganeção. É, tem que dar um clima, né, mas... E o Werner... O Uroganeoviski. É. Xê, e olha... Pô, que beca, hein? Tá. E o Xê... E ele esteve aqui, mas tava careca. Bárbara. Pois é, faz 20 anos, né? Porque tava careca por causa do Tabajá. Do personagem. Do Tabajá. Ele era o chefe de polícia no filme do Tabajá. Aqui, ele era o Bento. Aqui, ele era o Bento. E depois ele foi o... Aquele... Ah, o Neto. No filme do Neto. Não é? Ele foi o Neto no filme do Neto do Tabajá. O Neto perde sua alma. Também do Tabajá? Aham. E aí, ele era o Neto. Ah, ele era o Neto. E aqui, ele é o Bento. E o Garibaldi era o Tiago, depois virou o Rodrigo. Só tu que sempre foi tu mesmo. Mas eu vou mudar, rapaz. Eu vou mudar. Acho que eu vou ser o Paulinho Micharia. Eu vou mudar pro Galdêncio. Eu vou ter que mudar também. Já que tá dos artistas, todo mundo... E o Werner esteve aqui, conversou com a gente. Falou até que derrubaram ele dentro do Riacho. Bom, mas isso é outra coisa. Pois é. É. Mas então tá. E ó, quem não assistiu, vai lá assistir o Matz Kess com o Werner Schoenmann. Ele conta direitinho a história do Riacho Ipiranga. Arroia Ipiranga é Riacho. E tá no Google. Tá no Google também. Alex, você sabe se perguntar? Sabe. Tá no chat aquele, o NLBTG. Deve estar, né? LGBT. Chat LGBT. Mas quem quiser ouvir do próprio Werner, assiste o Matz Kess do Guri do Irogaiana com o Werner. E daí vai ter essa informação. Viu, Che? Eu tô impressionado, Letícia, que aqui no Matz Kess é cultural. Ele tem um QI, um QI mais elevado, gente. De vez em quando a gente traz umas pessoas assim, né? Com mais conhecimento, com esse, né? Pra que a gente dê uma levantada. Sim, tem que dar uma, né? Claro. Só ouvindo o Licurgo falar sempre não dá. Não dá. Isso vai ficar ouvindo. Mas aqui, o Bento, na verdade, o Werner que falou, que o Bento, na minissérie, ele é apaixonado pela mulher. Sim. Quer dizer, ele tem essa relação, assim, familiar, né? Sim, super dedicado. Mas diz que, na verdade, como é que é essa história? Ele era um baita do malandro. Na vida real, ele tem o Mundarel de filho fora. O Mundarel. Ele e todos os homens, né? Pra começar... Tá falando daqueles... Daquele tempo, obviamente, hoje, né? Não tem nada a ver. Ela tá falando do negócio de 1830. É, é, não é? Mas então, quer dizer, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. Não, e na verdade, a história, ela também é uma versão dos fatos. Quando eu fui escrever A Casa de Sete Mulheres, eu sabia que o Bento Gonçalves tinha morrido dois anos depois que a Revolução acabava. Então, a regra de uma história é a seguinte, foi até o Assis Brasil que me ensinou. Se o personagem vai morrer de tuberculose na página 200, ele tem que começar a tossir na página 30. Não dá pra morrer do nada, entendeu? Claro. Então, é bom, se ele vai morrer dois anos depois, no final da guerra, em algum momento ele tem que começar a adoecer. Eu não sei qual é a doença que ele teve, uma coisa. Se ele foi carro do cavalo, aí não tem nada, mas... Claro. E aí, por exemplo, o Tabajara Ruas, lá nos Varões Assinalados, fazia com que o Bento Gonçalves tivesse profundas, terríveis dores de cabeça. Aí eu fui pesquisar e descobri que tem três historiadores, cada um dá uma versão. Um que ele morreu de um tumor no cérebro, que naquele tempo não tinha o que fazer. Outro que ele morreu de uma pleurisite, do pulmão e infecção da pleura, que também era muito provável, porque o cara passou dez anos no inverno gaúcho, lutando, na chuvarada e coisa e tal. No inverno gaúcho, é forte. Coisarada, um horror. E outro que ele tinha morrido de uma doença venérea mal curada, também bem plausível, né? Só que daí eu pensei, ah, eu vou respeitar a memória do Bento, vou matar ele com o negócio da pleurisite mesmo. Mas vem cá, acho que foi uma minissérie de cinquenta e um capítulos. Sim. Quase uma novela. E passou já mais de quarenta países, já passou na China, no Afeganistão. Entenderam? Ah, bom, daí você faz a versão, claro. Ó, boca aberta. Claro, eles vão fazer. Já pensou o... Falando chinês, mandarim. O Werner Schuhner falando em mandarim. Ah, deve ser uma coisa louca. Isso a gente consegue ver, assim, quem quiser ver, em chinês, por exemplo. Talvez, eu nunca vi, mas talvez, assim, a série, ela foi... É engraçado que tem uma peculiaridade que o Natal deles no Rio Grande do Sul nevou quando eles filmaram. Isso é outra coisa, Chiqui, e vai deixar o pessoal, o professor de geografia, muito louco, né? Porque ali, o camarada sai... Aquele personagem que o nosso querido Zé Vítor Cachiel, que também esteve aqui, quem quiser conhecer a história do Zé Vítor, também assiste o Matcast, o Zé Vítor entrou na trama... Ele era um cacheiro viajante. Um cacheiro viajante. Que nem tinha, não tinha esse cacheiro viajante na turística. No meu livro, não. Inventaram? É, mas é que era também um jeito de levar informação, né? De um lado pra outro. Mas ali dá um bloqueio na parte da geografia, porque ele tá no Itaim, ele tá lá no Itaim Bezinho, né? E aí, quando vê, ele vai pra Pelotas de carroça. Porque isso é uma ficção, né? É meio complicado tu ir no Itaim Bezinho. Tá bem, mas daí tu vai ver, por exemplo, uma série, um filme sobre Roma, e ele foi filmado em Los Angeles. E ninguém reclama, porque não sabe. Isso é um jeito de contar. Foi filmado, inclusive, a Casa das Sete Mulheres foi filmado também no Projac, né? Sim. Pra tu ter uma ideia, a externa da Casa das Sete Mulheres, onde tava a casa lá, ela era em Pelotas, tá? Veio uma equipe de pessoal, coisa de produção e tal, direção de arte, arquitetura. Eles reproduziram essas fachadas todas lá no Projac. Todas, absolutamente todas. Chegava lá, tava, as fachadas. De todas as casas lá das Sete Mulheres. E daí os artistas todos que eram do Rio, de São Paulo. Vem todo mundo gravar tudo. Mas depois tiver que repetir, imagina trazer essa equipe inteira. Então tudo é reproduzido pra fazer qualquer coisa que precise de conserto. Mas assim, é uma maneira de contar uma história ficcional. Naquele tempo ainda tinha guia telefônico, lembra? Mas que bárbaro era isso. E aí as pessoas me ligavam pra reclamar. Como é que o fulano saiu daqui pra chegar ali e passou pelo Itaimbezinho? Como é que ele tá lá nos ausentes? Então eu dizia, olha, isso é uma história ficcional. Faz um documentário, aproveita que todo mundo vai prestar atenção. Porque não adianta, é uma ficção. A gente tem que mostrar e contar de um jeito bonito, né? Claro. É que também eles aproveitam o visual do local. Claro, o Jaime veio pra cá. O visual do Itaimbezinho era melhor que o de Camacuã. Pegou um helicóptero e falou, por que que eu vou fazer o cara andar aqui por essa estradinha de chão se eu posso pegar, né? Esse negócio incrível aqui, esses cânions, ele usa? Ah, o Werner explicou porque que... Em vez de fazer pela estrada velha e tal, resolveram fazer porque era mais bonito e tal. E outra, o Zé Vitor, que faz o Mascate, o Chico Mascate, né? Contou que até cena de chroma key em estúdio fazem também, né? Sim, olha... Chroma key, pra quem não sabe, não é que tem o chroma aqui. Até tem também. Mas é um fundo verde ou azul, né, Chico? É. Que a pessoa faz e depois é projetado. É que nem, eu acho que, previsão do tempo na televisão. Sim, é, é. Porque a pessoa fica ali falando num fundo que não tem nada e a gente fica vendo o mapa ali, né? Mas tem coisas que são incríveis, por exemplo, tem uma cena que é real, que tá na série, que tava escrita e aconteceu de fato, que é um dos momentos mais épicos, assim, que é quando o Garibaldi, ele sai com os lanchões lá da casa das sete mulheres, lá onde ele tinha o negócio dele lá, que ele ficava. Eles saem com esses lanchões, eles querem ir lá pra tomar Laguna, pra fazer República Juliana e Santa Catarina. Só que eles não podem chegar pelo mar, como todo mundo chegaria, porque ia estar a esquadra imperial esperando ele. Então ele decide fazer uma coisa maluca, que é atravessar com os barcos por terra, pra chegar na Foz do Tramandaí e sair da Foz do Tramandaí ali, mais ou menos onde hoje tá em Bé e tal, de no mar, botar os barcos no mar ali pelo Tramandaí, primeiro no rio, pra pegar o mar e chegar por outro lado. E ele fez isso. Ele atravessou, no século XIX, dois barcos pelo Pampa Gaúcho. Foram nove dias de travessia pelo Pampa, mandou construir carretas, ele construiu lá mesmo tudo. Mas que loucura! Eram 120 pares de bois, com rodas gigantescas, todas feitas lá na estância. Eles puxaram de dentro da Lagoa dos Patos os dois barcos e botaram em cima dessas carretas e cruzaram o Pampa Gaúcho com essas carretas. Mas que barba! E isso choveu, e era inverno, era julho, então choveu muito, imagina isso na chuva no Rio Grande do Sul, no meio do campo. Imagina, de repente, passar aqueles barcos, assim, isso aconteceu. O cara do pessoal é que era a Arca de Noé que tava vindo, dia de chuva passa um barco na terra. E aí foram gravar isso, fizeram essa gravação desse Pampa, assim, fizeram lá pra Bagé. E era uma gravação com um monte de figurantes, porque toda aquela equipe de marinheiros que vinha, todos os cavalos, todo mundo que vinha, eram centenas de pessoas. E tinha que chover. Tinha que esperar chuva ainda. Não, daí os caras contratam água, né? Então vem um monte de caminhão de bombeiro. Contrata o Cleocun. Contrata os bombeiros. Nós temos que... Cleocun é o nosso meteorologista aqui, né? Vem o caminhão de bombeiro. Vem o caminhão de bombeiro. E contratam por, sei lá, por metro cúbico de água, quando nós vamos precisar pra Tancena. Aí vinha, tava um monte de caminhão de bombeiro parado pra fazer a chuva. E quando eles estavam gravando, que era mais ou menos novembro, dezembro, começou a se armar uma tempestade lá em Bagé. Despeçaram os bombeiros. Economizaram os bombeiros. E choveu de verdade, um temporal, se tu botar a cena, se olhar no Google, tá caindo uma chuvarada. É tudo verdadeiro. Então, às vezes, acontece da natureza. E tu participava? Tu ia ver os... Eu não, ia o tempo inteiro, né? Porque foram meses e meses de gravação, mas eu fui várias vezes. Ah, deve ser emocionante. Muito. Porque eu fiquei sozinha lá no meu quarto. Aquilo que tu escreveu lá no meu quarto. Minha maluquice sozinha lá. Que coisa louca, né? Deve ser uma coisa muito bacana. É bem... E é curioso, porque, na verdade, tu imagina o personagem de um jeito e ele é outro. Mas, depois que a série passou, eu pensava nos personagens com a cara dos atores. Até hoje, eu penso. Não tem jeito. Que bárbaro. Pra mim, o Tiago é sempre o Garibaldi. Tiago. Conheci o Tiago na Festa da Uva, esses tempos lá. Ele é grande, né? Grande. Tem 1,98m, sei lá. É enorme. 1,102m. Ele é gigantesco. Esse aí eu queria trazer aqui. Vamos combinar. E esse é muito gaúcho. Muito. Sabia que ele toma chimarrão todos os dias lá da banca. Não lembro. Eu sei disso. Porque ele é muito gaúcho. Ele tem negócio por aqui, né? É cavalo. Sim, ele tem terra. Ele arrenda terra, cria cavalo. Ele é um grande amigo meu. A gente se conheceu aqui na Casa Sete Mulheres e é amigo até hoje. E tu sabe que eu vou te dizer uma coisa, Ti. Eu substituí o Tiago Lacerda numa cena. Tu foi dublê dele. Fui dublê dele. Por quê? Eu vou dizer aqui, ó. Silvia. O programa Valores que Ficam, que é feito aqui pela Assembleia do Rio Grande do Sul. Sim. Valores que Ficam é promovendo, né? Pra quando tu, na hora da declaração de renda, tu destinar um percentual pras coisas do Rio Grande, de crianças e idosos, né? Então, tu pode destinar, tu vai pagar mil reais, aí tu paga novecentos e setenta pro federal e trinta, tu já deixa aqui e destina e tal. Valores que Ficam, há cinco anos atrás, foi feita uma campanha e a campanha era Borgetinho e Tiago Lacerda. Porque eles queriam colocar uma pessoa que não é gaúcho, mas tem muita afinidade com um grande e tal. contrataram os dois. No dia da gravação, ele não pôde vir. Na gravação comercial, na comercial. O que eu tô falando, ele tá ouvindo. É verdade. Ele não pôde vir, tinha que fazer as fotos. Até quem fez as fotos, quem fez tudo, foi a turma lá do Tarcizinho e da... Da Mocita. Da Mocita. Aí, foram gravar. Aí me ligaram. Xenas, precisamos substituir o Tiago. E aí lembra... A única pessoa parecida... A única... Era o Chapolinho, era eu, né? Daí, como o Chapolinho e tal. Aí, eu não sei se por causa da altura, por causa das melenas, por causa do visual, não sei. Esse maxilar. Então tá, Tiago. Tá? Chupa, Tiago. Isso que bárbaro, né? Pai, eu nunca tinha contado isso, rapaz. Tu vê só. Apesar de que é sabido isso. Então, aí... Vou mexer com ele depois. Desde lá... Pode falar com ele. E aí, desde lá, então, faz cinco anos, Xê, que o Valores que Ficam, que é um projeto maravilhoso, que tá crescendo a receita ano a ano e tem que crescer mais ainda, Xê. Tem um potencial de crescimento ainda bárbaro. Muito legal. Então, a gente tem que valorizar e valorizar esse projeto da Assembleia, que é Valores que Ficam. E eu e o Borghetti somos os garotos propaganda. Tá, Mariana. No primeiro ano, a gente... Vou doar, vou destinar. No primeiro ano, a gente fez de graça. A gente não ganhou nada de cachê. Mas aí, a partir do outro ano... Bombou, vocês... É, continuaram não pagando nada. Até hoje, não estava tendo. Por isso que o Tiago não veio, né? Ai, ai, ai. Deve ter sido por causa do cachê. Bora, Xê, mas eu vou te contar. Esse papo tá bom, hein? Ficam, eu não te dei nenhum presente ainda, por enquanto. Não. Nós somos só de conversa fiada. Nada. Ô, Likuru, vamos dar umas balas aqui pra segurar aqui, Xê. Nós falamos ali que todo o teu personagem tem essa coisa da emoção, do coração, né, Xê? Sim. Todos têm o lado do amor sempre. Tu fala bastante. Não tem como escrever um romance, sim. É romance, né? Eu já falo, romance é questão de amor. Tem que ter um amor ali também. Então, se é de amor... Olha só. Vou te dar uma bala de coração. Olha aqui, ó. A balinha. Olha só. Tu conhece a balinha do coração? Que lindo. Isso aqui tem mais de 20 anos de história, Xê. É verdade. Olha aqui, ó. E lá já conquistou o coração de todos os consumidores do Brasil, né, Xê? Olha só que coisa linda, Xê. E tem a durinha, que é essa aqui. Ah, não vou abrir, né? E depois pode usar a latinha pra guardar coisa, clips. Olha aqui, que lindo, Xê. Vou usar. E tem a macia, que é mastigável. É uma delícia. É da Florestal. Ah, mas para um pouquinho. Tem também, ó. Ah, e esse chocolate aqui tem raspas da balinha de coração. O próprio chocolate aqui. Olha que bacana. Isso aqui é novidade. Deixa eu mostrar ali, ó. É a novidade. Chocolate branco, tá vendo? Então... Com morango. Com balinha do coração. Mas que barbaridade. Ah, nós vamos dar um kit com... Vai lá pegar. Vai lá pegar. Vai lá pegar o kit. Vamos dar um kit completo aqui, Xê. Pra Letícia. E olha só o kit. É o kit. E agora deixa eu te falar uma coisa. Oi, querida. Nossa senhora. Olha, Kugo. Tá sumindo essas coisas aqui, Kugo. Cada vez que tu me traz, tem menos. Mas pelo amor de Deus, Rui. Olha aqui, Xê. Tem chocolate, tem tudo aqui. Tem tudo que a gente... Olha aqui, essa bola aqui. Essa tu conhece, né? Ah, essa eu conheço. Essa aqui tem mais de 20. Essa é famosa. Essa aqui sim. É o clássico gaúcho. É, olha aqui, ó. Então, tá, né, Xê. Era isso. O pessoal de casa fica louco por esse kit, né? Quando eu falo, e aí o pessoal fica louco. Mas aí, então, é o seguinte, ó. Tu aí que tá com água na boca. Eles acham que o Licurgo vai junto. Vai? Quem quiser, pode falar que eu tô só mandando. Se cabe no despacho de bagagem, nós mandamos ele. Olha aqui, ó. Tu aí que tá louco pra ganhar um kit desse aqui. Tu sabe que toda semana, um nosso perseguidor ganha kit. É verdade? É, e quer ganhar? Aqui, ó. Participa do sorteio, Xê. No meu Instagram, tá? Não perde a chance. A balinha do coração, uma delícia que nunca, ó, sai de moda. Tá vendo? Esse aqui nunca sai de moda. Ah, esquiva! Esse é pra de noite, esse é pra de dia. Ah, o café, esse aqui, né? Esse aqui é pra café. Tá. Então, tu prepara um kit especial pra ela. Fechado! Vem pegar os kits da gente. Ah, meu Deus do céu, Xê. E as atrizes que interpretaram os personagens lá? Qual que tu acha que mais pegou a essência que tu escreveu dessas todas aí? Olha, eu gostei de várias delas, assim, tá? Por exemplo, a que fez a dona Antônia, que era a dona da casa onde estavam instalados o Garibaldi com seus marinheiros. Ela, por acaso, ela não tá aqui, porque, na verdade, ela era uma oitava mulher, né? Então tinha a casa das sete e a dona Antônia, que tava do lado, na estância do lado. É, foi maravilhosa. Mas eu acho que... E ela interpretou mais parecido com o que tu escreveu. É isso que tu quer dizer? É, ela... Várias, tá? A gente tá falando da Caetana. A Eliane Jardim tava maravilhosa como Caetana. Eu adorei também a... Tava maravilhosa. Adorei a Mariana Chimenez, que fez a Mariana, a Loura, que é uma personagem inventada. Porque, assim, ó, quando eu fui pesquisar, que o Tava falou que era a casa das sete mulheres, eu só achei cinco. Eu não achei sete. As outras eram todas crianças. Essa é a Caetana. É. Aí eu inventei duas. Ninguém sabia nada mesmo. Peguei e inventei. Mas olha só, furo, hein? Isso aqui vai... Isso aqui vai dar corte. Porque aqui a gente trabalha muito com corte, né, Chico? A gente sempre pega alguma coisinha assim. Ó, vai dar um corte aí, ó. Que ela falou, hein? Que ela inventou duas das sete, tá? Então, na verdade, era a casa das cinco mulheres. É, inventei a Rosária e a Mariana. As duas foram... E daí, com elas, eu podia fazer qualquer barbaridade, porque elas não eram de verdade. Então, a Rosária via um fantasma e a Mariana ficava grávida de um peão. E aí, não parou de ter assunto, entendeu? É que se é bom, tu tem uma pessoa pra fazer o que tu quer, né, Chico? Sim, faça o que eu quero. Vai ver o fantasma agora. É ótimo. Inclusive, escrever é uma sanidade mental, porque tu vai lá e se vinga de tudo. Você, no momento que tu tá criando aquilo ali, né, Chico? Tu tá dando vida pra uma pessoa, tu tá pra um personagem ali, né? É um negócio bacana, né, Chico? Maravilhoso. Eu tive um desgosto tremendo com uma pessoa que eu gostava muito. Nada amoroso, mas uma pessoa que eu confiava muito. E agora eu coloquei ele no nome de um traficante terror, horroroso, malvadíssimo, que é o nome dele. Quando ele vê o dia, ele vai lembrar. Tu vê? Ah, mas tu é vingativo assim, Chico? Às vezes sou. Tá, tu já tá escrevendo esse livro novo aí? Bota aí o lanche, bota lá. Eu acho que eu vou te botar mesmo. Não, mas bota num jeito bacana. Categoria Tiago Lacerda, né? Categoria Tiago Lacerda, porque afinal de contas eu sou dublê do Tiago Lacerda. Exatamente. Ah, que padre. E a Revolução Farroupilha, Chico? Como é que é esse negócio da Batalha dos Porons? Essa batalha aí. Ah, isso é uma questão bem polêmica, né? Dos soldados negros, né? Daquele, como é que chama lá? Dos lanceiros negros, né? Dos lanceiros negros. Que foi uma sacanagem do Davi Canabal, foi? Dizem, né? Eu não, assim, muitos historiadores indicam de que ele teria feito um acordo. O que que acontece quando a guerra aconteceu, pra começar, tem uma questão, né? O Brasil era o país, era a maior potência escravagista do planeta Terra naquele período, né? Uma mancha terrível para nosso país e era. Então, era um império que a grande economia girava em torno do trabalho escravo. E aqui no sul, a questão era o charque. No norte e nordeste eram as fazendas de açúcar, de cana-de-açúcar aqui, era o charque. As pessoas nem sabem, mas, por exemplo, um escravo que estivesse trabalhando nas fazendas do norte e do nordeste, no açúcar, ele tinha, era mais bem tratado, vivia mais tempo do que vinha pra cá. Então, geralmente, quando por punição de lá, era vendido pro sul, porque era muito insalubre as instâncias de produção de charque. Esses grandes estancieiros que começaram a revolução, eles começaram por causa de dinheiro, né? Todo mundo briga por causa de dinheiro. Ah, mas isso aí, quando o meu vô morreu, cheio, barbara, a brigaçada que começou no velório. Então, não teve degola? Todo mundo querendo pegar os boletos menor, né? Pá, meu vô, vou te contar. E olha que ele tinha terras, debaixo das unhas. Agricultor. Que barbara. Pois é. E aí, então, me conta, e aí houve, então, essa maracutaia aí que o Davi Carnaval... Dizem que sim, porque, na verdade, começou com os estancieiros que brigaram com o Império, eles produziam charque, então eles queriam que tivessem escravos. Mas toda uma ala jovem dessa guerra, tá? O Lucas de Oliveira, o próprio Gavião, que era o que comendava os lanceiros negros, o Garibaldi, todos eles eram abolicionistas. E aí, quando o Bento Gonçalves, ele é preso, quem proclama a república é o general Neto, que foi feito lá pelo Werner no filme do Tabajara. E o Neto proclama a república e o Neto era abolicionista. E eles trabalham, lutam pela abolição. Então, quando eles estão brigando, eles... É abolição, a gente quer a abolição da escravatura. Quando eles vão perder a guerra, que não tem mais jeito, o Império diz pra eles, mas é bem capaz, que nós vamos abrir mão da nossa maior economia. Tristemente que era o trabalho escravo e a necessidade de escravos. E aí, eles prometeram pra todos os soldados negros que lutaram na guerra, que eles, quando acabassem a guerra, se saíssem vivos, seriam livres, libertos. E era um contingente grandíssimo. E o que eles iam fazer com aquilo, com aquela promessa que eles não podiam mais cumprir? Porque o Império disse, a gente assina a paz com vocês, mas não vamos deixar eles livres. O que o Império prometeu foi que eles, então, seriam agregados ao exército imperial, já que eles estavam lutando há 10 anos, eram grandes soldados. Inclusive, trouxeram técnicas impressionantes pra guerra. E aí, ficou esse clima. E aí, dizem que o... Dizem que o Davi Canabarro montou aquilo lá, a hora que você organizou, porque se morressem muitos, ficava um pouco mais fácil de fazer o tratado de paz. Triste. Mas assim, a história é uma versão dos fatos. Eu nunca vi um julgamento sobre isso. Eu não posso dizer que é verdade, mas há muitos indícios de que teria acontecido isso. Inclusive, o Teixeira, que era o... O Teixeira, que era o gavião, né? E ele, na série... Morre. Ele morre. Mas, na verdade, ele não morre. Morre. Mas ele não morreu na batalha. Morreu numa batalha, mas não por ongos. Morreu numa batalha anterior. Ali já piorou a situação desses combatentes negros, porque ele era o grande... O Teixeira era impressionante, assim. Eu admirava. Acho que ele era um personagem incrível. Teixeira, tirando assim, né? Quando tu vê que muda um pouco a tua história e tal, deve ficar um pouco assim, mas, Teixeira, não era esse final aí, não era assim e tal. Mas, ao mesmo tempo, o que mais passa pra ti é o orgulho, né? De ter a tua obra vista por 40 países, tu falou, né? 40 países. Devei cair o din-din. Como é que é o negócio? Ah, na época, rendeu bem, né? É. Mas, e quando tá esses remixes, não sei o quê, que voltam de novo, sempre... Por exemplo, agora tá na Globoplay, não ganho mais nada. Porque no tempo que eu assinei o contrato com a Globo, não existia streaming. Não existia isso. Então, eles tiraram... Mas, por exemplo, agora, a série, eu vendi os direitos da história pra uma produtora fazer uma nova série. Então, se tudo correr bem, em algum momento a gente vai ter A Casa das Sete Mulheres, uma versão nova na televisão. E aí eu ganhei... Na TV? Aham. Ah, que bacana. E vai ser gravado aqui de novo? Aí tem que ver o que eles vão fazer, né? Não esquece de mim, né? Pode deixar. Você precisa... Eu já tô até vendo onde é que eu... Ah, não, não. Tu me bota lá. É no nível Tiago. Óbvio, óbvio, óbvio. Tu não vai me botar no nível... Não, não. No nível do licorgo. Licorgo, se tu precisar de gente pra guerrear, aí nós botamos o licorgo. Não botamos o licorgo. Tá, isso aí. Ele dança a chula. Tu dança a chula, então tu vai lá dançar a chula. Pronto. Então tá, convidado. Então, me bota lá. E outra coisa, gente, eu vou te pedir assim, ó. Galanto, que é camarim. Qual é a tua exigência? Toalhas brancas, bordadas. G.U. Espumante ou pode ser só uma caninha, uma cachaçinha? Não, a marinha quinta é 70 graus. Que é a água do mate oficial. Muito bem. Pra quem não sabe, 70 graus. Não tem esse negócio, né? Viu, Alex? Alexia, 70 graus. Quando eu mandar esquentar a água, é 70 graus. O dia que a Alexia fizer um chimarrão, tu vai ter uma, né? Ah, não. Aí sim. Aí eu vou. Mas o encaixe é verdade. Agora, na próxima minissérie, tu podia botar um adendo ali pra botar as músicas gaúchas, né? Artista gaúcha pra cantar, né? Boa, fica bacana. Fica. Tu tá ali com o cenário da maconha. Dá um realismo, né? Itaí, Itaí, Itaízinho lá, Itaí Vezinho, Pelotas. E com, ouvindo um Vitor Ramiro, ouvindo um Cleito Cledir, ouvindo um Belco de Saldanha, já pensou? Tudo gê-lo, né? Ah, ia ser lindo, né? É. Bom, vamos pensar nisso aí. Eu tô sempre puxando a brasa pra parte musical do nosso lado aqui, né? E eu acho importante isso aí. Eu também, deixo claro que não decido essas coisas, mas vou opinar, voto, meu voto é amarelo, vermelho e verde. Tá, mas fala com o Jaime. Jaime? Jaime. É Jaime ou Jaime? Jaime. Mas por que essa frescura cheira? Porque ele é, no sudeste, é Jaime. Aqui é Jaime. Ah, que barbaridade. O Licurgo, tu no sudeste, é Licurgo. Licurgo? Licurgo? Então, eu vou te contar. Uma vez a gente foi morar no Rio, meu filho tinha quatro anos, aí em vez de farol, de sinaleira, era semáforo, em vez de bergamota, era tangerina, e ele falou, mas que língua que falou aqui, hein? Fica a direção do Jaime e também o tempo e o vento. O tempo e o vento. E a barbaridade, esse cara tem uma ligação forte com o Rio Grande do Sul. Ele comprou uma estância que foi até feita a Casa das Sete Mulheres, ele adora o Rio Grande do Sul. Tu vê, olha aqui, deixa eu te falar, eu tenho um recado também, sabe que os patrocinadores aqui, apoiadores do nosso, é muito importante, a gente está sempre valorizando aqui, e um dos patrocinadores aqui é o Esportes da Sorte, está até aqui, Esportes da Sorte, é um dos maiores sites de aposta do Brasil. Chegou no Rio Grande agora, chegou bem, chegou inclusive, está na camiseta do Grêmio. Opa, eu sou colorado. Bom, mas na do colorado não, está na do Grêmio, tá? Está lá no Esportes da Sorte e também... Olha o Curvão, vem cá que eu quero te falar. Qual é a cor que está na bandeira do Rio Grande do Sul, azul ou vermelho? É, na Jamaica. Viu, Che? Então olha aqui, e também, deixa eu falar aqui, no Esportes da Sorte, além de tu poder apostar em tudo que é tipo de esporte que tem no mundo inteiro, né, Che, tu também tem os joguinhos, né? E tu te diverte e ainda pode ganhar uns pila. É verdade? E os joguinhos, qual é o joguinho que tu gosta? A mina de ouro, as minas e tal, o do Foguetinho lá, como é que é o nome do Foguetinho? Aquele é o Spaceman, Spaceman, tem o do balão. Olha, é muito legal, Che, tu pode ficar jogando ali, brincando, te divertindo, está agora, te liga, isso não é renda extra, eu sempre gosto de falar, isso aí é uma diversão e para que o jogo e para que a brincadeira tenha mais emoção, aí tu pode ganhar uns pila, claro, mas bota o dinheiro, não bota o dinheiro dos boletos, bota aquele dinheirinho que está sobrando, né? Da cervejinha. Para entretenimento, como se diz, está vendo? Quer te divertir, então faz o seguinte, e quer ganhar uns pila, acessa esportesdasorte.com e te cadastra, e já sai jogando. Ah, isso que é barbaridade. Ah, eu estava falando de megaprodução, Casa das Sete Mulheres, mas tu trabalhou com o Tabajara Ruas também, né? No Continente? Quando a gente adaptou, o Jaime comprou o Continente, mas o filme chama O Tempo e o Vento, né? É uma partezinha. É, a primeira parte, a história do Capitão Rodrigo, da Ana Terra, da Bibiana. Ah, esse é um clássico também. Tu trabalhou nesse? Sim, muito, muito. Tu era assistente? Eu fiz o roteiro? Ah, roteirista. Para fazer o roteiro é diferente? Sim. Tu pega já escrito, e aí tu que vai... Aqui é uma adaptação, né? Tu pega o livro do Érico Veríssimo lá e tem que transformar num roteiro. A diferença fundamental do roteiro para o livro é que, na literatura, a gente tem o universo psicológico do personagem. Então, por exemplo, o personagem pode estar andando pela rua e a gente saber o que ele está pensando, né? Então, sei lá, a Bibiana abordava na janela pensando que Capitão Rodrigo não voltava a horas do Rio Pardo. No roteiro, ninguém vê pensamento de ninguém. Então, tudo tem que ser traduzido para a ação. Ou seja, o que o personagem diz ou como ele se movimenta. Então, o drama vem para a ação, né? Tu tem que trabalhar muito as falas do personagem. Então, essa é a diferença fundamental na maneira de contar. Mas o roteiro, ele é todo... A história vem todo dividido. Primeiro tem o cabeçalho de cenas. Se é externo, se é interno, se é dentro, se é fora. Onde é? Qual parte da casa? Aí os personagens vão acontecendo as cenas, né? Foi a primeira... É uma audiodescrição. Tu tem que escrever tudo o que o personagem diz e tudo tem que ser dito. Por isso que, de vez em quando, nas novelas, a gente vê a pessoa pensando em voz alta. Isso. A pessoa se para na janela e diz assim... Ah, mas eu acho que eu tenho que ir lá fazer aquilo, né? Não, mas se eu for lá, eu acho que não vai dar certo. Aí ele fica pensando... Fica ali tendo um monólogo, né? É que na novela, como é uma produção muito longa, né? A média de páginas de um capítulo é 43, 45 páginas. Um capítulo. Um capítulo. Então, tu tem que usar alguns artifícios mais assim. Mas, por exemplo, no cinema, você evita esse tipo de coisa, né? Aí você trabalha até... Se precisa com um off, que é uma voz ali de um narrador, ou até do personagem que está contando a história. Mas na novela, se usa eventualmente, né? Às vezes, não tem escapatório. Tchê, mas nós estamos falando de livros que são consagrados, né? O Capitão Rodrigo, o Certo Capitão Rodrigo. Nós estamos falando de Ana Terra. Isso aí tudo... Acho que todo gaúcho já leu isso aí, né? Eu espero que sim, né? Se não leu, vai ler. E Cuca, tu já leu ou não? Já. Já leu, é? Você não sabe. Tu já leu o Capitão Rodrigo? Com quem que a Bibiana ficou? É. Com quem que a Bibiana ficou? Fala. Não leu, não leu. E Buenas e Me Espalho, como é que é aquela? Buenas e Me Espalho, nos pequenos do Odeprancha e nos grandes do Detalho. Mas que... Isso tu sabe, né, Chê? É, do Detalho. Buenas e Me Espalho. Buenas e Me Espalho é o nome de um grupo muito bacana que teve aqui no Rio Grande durante muito tempo, Chê, que era o Cristiano Quevedo, o Erlon Pérez, o Ângelo Franco e a Chana Miller. Os quatro. Artista bom. Chana Miller. Se juntaram. A Chana teve aqui também. O Cristiano teve, o Erlon teve, o Ângelo não ainda, mas vai ter também. E a Chana teve aqui também. A Chana tá com um trabalho muito bacana, viu, Chê? E aí eles juntaram os quatro artistas e fizeram Buenas e Me Espalho. Escuta lá, no Spotify deve ter. Mas é sensacional. Já aproveitei e fiz propaganda deles. Mereceu. Ah, esquivaram a realidade. Chê, o Tempo e o Vento... Os irmãos da Chana trabalharam no Tempo e o Vento, né? Ah, eles são do cinema. Claro. Como é o nome dele? É o Diego. Eles são do cinema, né? E o Pablo. Sim, são diretores. O Jaime levou eles pra Globo. Mas repetiu muita coisa da Casa das Sete Mulheres pro Tempo e o Vento, né? Artista. Como é que é? Repetiu muita coisa, né? Alguns artistas, não muitos não, viu, mas o Thiago Lacerda que tava, não tinha tantos, não. O Jaime era o mesmo. O Jaime, sim. O Jaime. O Jaime. O Jaime, sim, que se apaixonou pelo Rio Grande do Sul, aí se apaixonou pelo Tempo e o Vento. E aí o Thiago acabou sendo o Capitão Rodrigo, que aliás fez muitíssimo bem o Capitão Rodrigo. É verdade. E a Fernanda Montilheiro que fazia... A Bibiana, velha. Ah, a Bibiana, velha. Aqui a Bibiana Moça casando com o Capitão e Fernanda Montilheiro. Essa aí quem é a Marjorie? Marjorie aqui, né? Marjorie Estiano, né? É. Mas esse ano eu acho que ela não... Este ano. Esquibar. Que piada fraca, né, Thiago? Essa piada que nem aquela do pavê, né? Ah, Marida, que piadinha. Todo mundo faz quando chega. Imagina ela. Sim, coitada. Marjorie, este ano, como é que é? Tu vai ou não vai? Esquibar. E tinha até licurgo nessa história aí, Thiago. Ah, eu vou pesquisar. Olha ali, erva. Aquele barbudo ali é o Cris Pereira. É o Cris Pereira que fazia um... Não sei o que... Juvenão, ele fazia um... Ele fazia o irmão da Bibiana, né? O irmão da Bibiana, tá aí. O Cris Pereira esteve aqui também. Fez muito bem também. Muito bem. Não, vai estar todo. E ele esteve aqui também fazendo... Grande Fernanda. Essa aí não teve. Aí quando a gente... Quando ela entrou pro elenco, daí o Jaime me chamou e pediu pra eu fazer o seguinte. Que a Bibiana contasse essa história. Aí ela narrava o filme. No filme a narradora da história é a Bibiana. É a Fernanda... Isso mesmo. Que conta. E tu sabe, eu sempre falo uma coisa da Fernanda Montenegro que é o seguinte. De vez em quando o pessoal me pergunta o seguinte. Uri de Uruguaiana? Tu é da onde? Tu é de Uruguaiana mesmo? O pessoal me pergunta, né? Eu digo, uri de Uruguaiana? Da onde que eu sou? De Uruguaiana. A Fafá de Belém é da onde? De Belém. E a Fernanda Montenegro? E a Fernanda Montenegro de onde que é? Montenegro. Não, acho que não é de Montenegro. Acho que ela é. O pessoal pensa... Que bárbaria. Olha só... Ah, eu estava falando aquela hora. O Cris Pereira esteve aqui também. Está bombando o Matcast, né? Aí eu entrevistei o Galdêncio, entrevistei o Jorge da Borracharia. Está tudo no Matcast do Cris Pereira também. Assiste lá. Tu já viu o que tem de Matcast, né, Xena? Nós fizemos mais de 60, 70 Matcast. Maravilha. Já recebeu... Programinha de antes de dormir. Faltava a tua aqui, né? Ah, que bárbaro. Não, está faltando o Paulinho Micharia também, que está me prometendo. Mas ele disse que vem também. Nós estamos esperando. Tiago Lacerda. Tiago Lacerda. Murilo... Rosa. Murilo Rosa. Olha aí, ó. Jaime Mal Jardim. Não, não é Mal Jardim. É Jaime Mal Jardim. Eu troquei, eu fiz um ovo diferente. Sim, a Sila. Isso que fala. Tiago, me diz uma coisa. O que é que tu... Qual é a outra obra, assim, que a gente pode destacar na tua carreira? Que tu acha, assim... De livro? É. Ah, eu já escrevi mais de 40, né? Mas um livro que eu gosto muito, que eu escrevi, se chama O Menino que Comeu Uma Biblioteca. É infantil? Não, é um romance. Mas tu tem infantil, né? Eu tenho 10 livros infantis. Mas esse livro, embora tenha falha de um menino, é uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial. Tem guerra de novo. É. Porque eu estudei muito pra escrever a história do meu avô. É a história de um personagem que toda a família morre quando os nazistas chegam na cidade que ele vive, na Polônia. E ele sobrevive vendendo os livros do avô, que o avô era um professor de literatura. E o avô é um fantasma que fica ajudando ele. Só que quanto mais ele vende livros, mais o avô vai desaparecendo. Porque o avô... Se vender um livro que ele gostou, Tolstói, ele ficava sem o cabelo. E assim, ele ia sumindo aos poucos. Quando vendesse toda a obra, toda a biblioteca, ele ia desaparecer. E é uma fábula sobre que a arte salva, né? É verdade. E também se passa na Polônia. Se passa. Porque daí só precisa de palavras, né? Fica mais fácil de fazer. Claro, já... Essa é a diferença também do roteiro e da ficção. No roteiro a gente tem orçamento. Não dá pra ter 5 cenas de incêndio e 10 tempestades. Vai custar muito dinheiro. Depende do orçamento que tu tem. Sim, tu vai trabalhar conforme a verba. Exatamente. Tu vai montar uma batalha com um monte de gente lutando com um cavalo. Se tu tem dinheiro pra comprar os cavalos, as pessoas... É, alugar e tal. Hoje em dia tem ainda o recurso, né? De usar tecnologia pra fazer isso, mas nem tudo. A gente vive, de vez em quando, nas passeatas, né? Que tem assim um milhão de gente. Aí tu vê que tem um de camisa... Tem um de camisa amarela e chapéuzinho roxo. O picoléro ali. Daqui a pouquinho tá ali. Daqui a pouquinho tá ali. Mas vem cá, é o mesmo que tá ali. É os recursos da tecnologia, né? Às vezes são usados para o bem, né? Quando é pra contar a história. Mas vem cá, Xê. E com o Jaime Monjardim? Tu tem uma parceria agora pela frente aí com ele? Eu tô fazendo dois projetos com o Jaime. Um é a história da Maria Bonita. Daí a gente vai lá pro Nordeste, a companheira do Lampião, né? A gente conta a história dela, tá pronto. É um roteiro de um longa-metragem. E a guerra? Hã? E a guerra? Poxa... Não tem guerra. Tem, é uma guerra constante, né? Imagina. O Lampião tava sempre em guerra, né? Era guerra, ela termina degolada, né? Estudou a vida do Lampião? Sim. Ele era do mal ou ele era do bem? Pra mim ele era... Não, assim, ó... Meio Robin Hood? Ele era uma espécie de Robin Hood. Ele é uma das figuras mais famosas. Bom, ele foi capa do New York Times naquele tempo duas vezes, imagina. Que ano é esse? 1938, 40... Já tinha New York Times naquela época? Sim, ele foi capa duas vezes. Eu vou te dizer uma coisa, eu nunca fui capa do New York Times. Já tem uma meta, hein? Já tem uma meta. Lampião foi duas e morreu com 40 e poucos. Eu acho que nem do Diário Gaúcho. Eu fui mais duas. Isso que dora, né? Che, olha, todo sábado eu tô a contracapa do Diário Gaúcho. É aqui, ó. A gente que faz lá, hein? A capa toda, a contracapa, né? Isso já tem mais de... Sei lá, quantos anos. E se a pessoa for igual ao Paulo Santana que começa pelo final, tu já é a capa do Diário Gaúcho, ó. É verdade. Não, mas o Paulo Santana era a capa, sim, né? Que tu abria e lia aqui, né? Sim. Não, eu sou a capa, sim. Tudo bem, mas igual, igual pra ler aqui. Mas o Paulo Santana lia todo o jornal de cabeça ao contrário. Sempre disse que se devia ler. Tu gostava da escrita dele? Eu tinha um medo do Paulo Santana que nem... De ele falar de ti? Não, ele era brabo, né? Eu tinha medo dele. Trabalhou junto com ele em algum momento? Conheci ele, assim, mas quando eu escrevi junto com o Nelson Sirotsky, o livro que conta a história dele, né? Ah, o livro do Sirotsky que tu que escreveu? Eu acabei sendo o Paulo Santana, porque eu fiz capítulos que os mortos contavam a história e o Paulo Santana morreu enquanto a gente tava fazendo esse livro, então eu fiz um capítulo pra ele. Aí eu peguei 80 crônicas dele, li pra introjetar o estilo de escrita e escrevi como se fosse ele. E eu falei pro Nelson, Nelson, ele vai vir puxar o meu pé de noite. Se ele não puxar o meu pé é porque ele gostou, senão ele vem aqui porque ele é brabo, mas ele não veio puxar o meu pé. Agora tu imagina, o Duda Gabi, teve aqui também, quem quiser ver o Duda Gabi, que tá com o assado maravilhoso dele lá, o Duda teve aqui e contou a pegadinha que ele fez com o Paulo Santana, que ele fez um trote com o Paulo Santana, ele ligou pro Paulo Santana, vou contar assim, não vou dar spoiler, e se passou como empresário do, como é que é o nome daquele lá, o cantor daquele, o Zeca Pagodinho. Achei que era o Julio Iglesias. Não, o Julio Iglesias ele cantou, né? Ele subiu no palco, o Julio Iglesias. Mas vem cá, então, olha aqui, o Zeca Pagodinho ia chegar em Porto Alegre e ele ligou o Paulo Santana e se passando de Carioca, que era o empresário do Zeca Pagodinho, convidando o Paulo Santana pra cantar uma música junto com ele. Só que ele tinha que ensaiar, ele tinha que preparar a música e depois ele ia ligar pra saber se tava. O Paulo Santana, mas era uma pegadinha que ele já ia em seguida, né? O Paulo Santana escreveu uma capa dizendo que ele tinha sido convidado. Cheia, e aí? E aí? E ele... Ah, eu acho que o Duda... Quem teve que contar essa história, eu acho que foi o Nelson. O Nelson que teve que... Imagina que a única pessoa que acalmava o Paulo Santana no mundo era o Nelson Sirotes. Tem um corte dessa história aí, procura lá o corte do Duda Garbi que ele conta o trote que ele trolhou, né? Como você diz, o Paulo Santana. Tá muito engraçado, cheio. Que medo, hein? Que medo, hein? E cara, cheio, vamos falar de uma coisa mais saudável aqui, né? Vamos falar do Alimentos Lopes, o que tu acha? Vamos dar mais presente pra essa guria aí, cheio. Vamos dar mais presente. Hoje tu vai sair daqui. Essa empresa aqui, ó, Alimentos Lopes, já tem 29 anos, né? E ela é sucesso. Do Sudeste pra cima lá, ela domina. Mas agora tá chegando no Rio Grande. E como tá chegando no Rio Grande, o que ela fez? Comida do Rio Grande. Falou comigo. Não, velho, porque o guri do Rio Grande é tu que tem que mostrar. Olha só, o selo já tem as cores do Rio Grande. É bacana, né? E é tudo de, 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 como é que se diz? De derivados, se diz assim, derivados? Da mandioca. Eu adoro farofa. Aipim, no caso, né? É o caso da aipim. A aipim. Todos que é produto derivado da aipim. Então aqui, ó. E milho, né? É, milho. Não, outros produtos também mandou. Olha só essa farofa aqui, cheio. Ela vem temperada, ó. Eu adoro. Tem vários modelos, ó. Tem clássico, tem o churrasco, tem... E também milho pra pipoca. Tem milho pra pipoca. Tem aqui, ó, tapioca. Tapioca. Ah, não. Tem a crepioca. Crepioca. Isso aqui, com esse gelo, ele curou. Fizemos, ó, crepioca. Sensacional. A tapioca, quer dizer, tapioca tá aqui. E um sagu ainda aí, ó. Ah, eu deixei por último. Eu deixei por último, porque esse aqui, ó. A Silvia Helena é louca, né? Pro sagu, né? Ah, então ela tá fazendo um saguzinho, rapaz, com... Como é que é? Com cravo e canela, né? Que fica especial. Ó, então te liga, hein? Quando vai no mercado lá, vê se tem produto Lopes, que tá chegando agora. Então já olha se tem lá, ou se não, entra no Instagram, o Instagram da Lopes e já te fala. Alimentos Lopes, é mais sabor pra tua vida. Tá vendo? Mas que pá! Prepara uma sacola cheia pra ela, tá? Vou fazer um saco. Só quero ver. Tu gosta de ser sagu? Eu gosto. Eu acho que é a sobremesa mais gaúcha que tem, né? É. Tem um amigo que esses tempos tava furioso, porque ele tinha ganhado um vinho caríssimo. Sei lá, um vinhaço, assim. E botou no balcão da cozinha dele. E quando ele foi beber, cadê meu vinho? Daí a sogra dele, ah, aquele ali, fiz sagu. Sogra, né? Sogra não precisa falar mais nada. Eu amo a sogra dele. Ela que me ensinou a fazer sagu, mas qualquer coisa que aparecia na frente dela faz o sagu. É tão, é tão a cara do Rio Grande, cheia. Que a gente tem um espetáculo, que é o programa do Guri. Vou fazer o convite aqui pra todos, cheia. Toda quarta-feira de julho e agosto, a gente vai estar lá no Teatro da Henriques com esse programa, o programa do Guri. Tu é convidada, cheia. Eu quero ir. Tu vai lá participar. Aí tem um programa de auditório mesmo, que as pessoas podem cantar, podem participar. E tem a parte dos jogos, que é chimangos contra maragatos. E aí a gente sempre convida artistas, personalidades, um de cada lado. E aí tem a prova sobre conhecimentos sobre o Rio Grande. Tudo é só sobre o Rio Grande. E aí quem perde, lá, não é torta na cara. Sabe o que é lá? Sagu na cara. Rapaz. Ou seja, não faça escova antes de... A Kelly Matos, eu lembro que ela se penteou, se botou aquelas coisas, batom, não sei o que lá, perdeu pro alto saudanha. Tomou-lhe uma sagu. E tomou uma saguzada. Ah, o que teve de gente lá. Eu vou porque eu vou ganhar. Então tá, vamos ver, né? Então tá, se tu ganhar... Ah, porque é conhecimento do Rio Grande, né? Tu deve conhecer. E ali é só assunto do Rio Grande. Olha, Xê, as perguntas... Ah, e numa das perguntas, eu vou te falar, tu tá sempre no nosso programa, porque seguidamente... Pergunta a casa das sete mulheres. A gente pergunta, quem é a autora gaúcha da casa das sete mulheres? E aí... O pessoal só diz Letícia, o resto não diz mais nada. Se eu quero sacanear, eu quero que a pessoa... Eu digo, tá, mas diz o sobrenome. A pessoa diz o sobrenome, eu digo, tá, agora só letra. Mas aí sim, né? Aí não tem, né, Xê? Aí ninguém... Não é possível, até eu erro. Só tem consoantes, né, Xê? É um horror. Meu Deus do céu. Tu sabe que... Bom, como é que faz então pra ter seguido lá nas mídias sociais? Tu lida bem com isso? Sim, eu lido bem, assim. Mas tu é daquelas que tá... Tu faz dancinha? Não. Ah! A dancinha no TikTok é tudo bom, né? A dancinha só, com a câmera desligada. A dancinha, ó. Vem aqui. Faz aquela dancinha do TikTok que tu aprendeu agora. Ó. Ó. Só sabe essa. Faz essas correntes ainda aí. Só sabe essa, Xê. Faz meio ano que ele aprendeu isso aí. Só sabe essa. Então, te acha lá, Ana. Letícia Viers. O meu sobrenome é até a letra Z, que é pra não enlouquecer ninguém. V-W-I... W-I-E-R-Z. De zebra. Aí todo lá. É Instagram, Facebook... Instagram. Nem uso mais Facebook. Instagram. Marbaridade. Então tá. E ali tu fica dizendo o que que tu faz. Ali eu fico lá contando minhas coisas que eu tô escrevendo. Ah, eu boto. Boto a tua vida. Boto. Nada de mais, assim. Sem dancinhas. Sem dancinhas. Esquivaram ali, né? Então, Tachi, o que que tu tá aí? Sem taças de vinho, essas coisas. Então, de novidade agora, esse trabalho com o Jair. Esse e um outro que eu tô fazendo com ele, que a gente espera que aconteça, que a gente tá trabalhando por uma novela, né? Que se chama Romaria. Lembra aquela música? É de sonho. É de sonho de pó. O destino de um sol. Xê. Mas olha, então, assim... Não, mas tem uma novidade que eu tava lembrando, Xê. Ah, Casa das Sete Mulheres em Quadrinhos. É de quadrinhos, claro. A Sivilena me falou que agora tá saindo. Como é que é o negócio? Vai sair. Em setembro vai tá nas livrarias. A Casa das Sete Mulheres. Mesmo a Roupilha, né? Exatamente. Ah, tu viu? Já pensei também. E aí o roteiro é meu. Eu que adaptei o livro pros quadrinhos. E os desenhos são de uma mulher também. Já que a Casa das Sete Mulheres, a gente fez a equipe toda feminina. Lembrando que a Casa das Sete Mulheres, na verdade, é a Casa das Cinco Mulheres. Esse aí eu já descobri aqui. É verdade. Aqui a gente descobre as coisas. Então, quando eu fiz o livro, aí o Tabajara tinha posto o Sete. Aí eu nunca falava com ele toda hora. Nunca perguntei onde é que estavam aquelas duas que eu não achei. Como eu sou uma boa de uma invencionista, eu criei duas e pronto, né? Tá. Aí quando o livro ficou pronto, o Tabajara fez a orelha pra mim e ele tinha que ler. E era enorme o livro, assim. Ele andava com uma sacola da C&A carregando aquele original. E daí um dia a gente tava comendo um churrasco, ele com a sacolinha. E eu disse, ah, tá, agora tudo pronto. Deixa eu perguntar uma coisa. De onde é que tu me tirou? Que eram sete. Porque eu revirei todos os livros de pesquisa. Fui em tudo que era lugar, só achei cinco. E ele falou, sei lá quanta mulher tinha naquela casa. Eu botei sete. Que era um número cabalístico. E era um número de sorte também, né? Porque deu sorte, né? Aquilo ali, tu te tornou nacional. A partir dali, tu começou na entrevista em tudo que era lugar. E eu tive livros publicados em várias línguas por causa da Casa das Sete Mulheres, né? Até na Grécia. Sim, aí tu teve esse trabalho todo reconhecido internacionalmente. Sim, porque em muitos dos países onde a série passou, o livro acabou sendo publicado também, né? Ah, porque a série também foi para um monte de... É, e aí tem assim como aqui... A série que foi para 40 países? É. E o livro? O livro foi para, sei lá, uns 10, 12 países. Porque, na verdade, sai em língua espanhola e pode ser distribuído em todos os países panablantes, né? E assim, ele foi, saiu em inglês. Em inglês não saiu, veja só. Francês, alemão, italiano, grego, até na Sérvia. Tu quer o licurgo, pode traduzir. Em inglês, tira o licurgo. Vamos, licurgo. É o jeito dele, né? Naquele jeitinho dele, né? De falar, né? Sabe como é que é? Tudo bem, tudo bem. Ele não gosta de falar muito. Tendo meu nome ali, tá tudo bem, tá? É, quero ver ele escrever o teu nome. Você não sabe escrever. Que bando. Eu falei. Bom, olha aqui, Xen, então, tá aí, ó. Agora, em setembro, mês farrupilha, tá saindo, então, Casa das Sete Mulheres em quadrinhos. Da nossa autora, escritora, roteirista gaúcha, Letícia Verschofsky. Ah, eu tô falando bem isso aqui. Gostou da entrevista aí? Os nossos perseguidores aí? É que tem que colocar ali embaixo se você gostou. Faz um comentário. É, te escreve. Faz aquela onda toda, né, Chico? E aí, ó, clica ali no gostei e tal. E também, se tem dica de convidados, a gente observa muito, viu? Se a pessoa escreve, a gente... Inclusive, quem fala aqui, quem tá falando e dá as dicas, a gente vai atrás. Por exemplo, nós vamos agora... Tu vai falar com o Cleiton e... Cleiton, Cleitir, Thiago Lacerda, Murilo Rosa e Jair Monjardim. Já pensou, rapaz, se nós botar esses quatro aqui na mão, aí o flow que se cuide. Ah, na verdade, nós vamos dar, na verdade. Então, tá, gostou? Manda lá também, se tu quer algum convidado, põe que a gente vai atrás. Ó, além do Instagram, essas coisas tudo aí que a gente tá, né, toda segunda-feira, tem também o áudio. Quem quer só ouvir, ouvir no carro e tal. Tem lá no Spotify, Deezer, Amazon, Google... A Cacete Mulheres também tá saindo em audiobook. Agora que tu falou, eu me lembrei. Aí vai no Spotify? É, aí a pessoa compra lá na Amazon e vai dirigindo. Ah, vou pra praia. Como é que é daí? Ficou ouvindo a leitura do livro. Mas aí, quem é que lê isso? É uma pessoa contratada pela editora que faz o audiobook. Sim, mas é uma pessoa só, ela faz voz de mulher, voz de homem, ou tem como se fosse um... Depende como é que eles montam, ainda não ouvi como é que tá o audiobook da Cacete Mulheres. Ah, não é como se fosse uma novela de rádio. Não, é uma leitura. Ah, uma audiodescrição, como você diz, né? É uma leitura mesmo, né? Em vez de tu tá lendo, alguém tá lendo pra ti. Alguém que leia bem, evidentemente. Feito num estúdio. Ah, isso é uma barbada pra ti, hein, Lico? Que não sabe muito ler, muito, né? Que te atrapalha com as letras. E se atrapalha muito com as consoantes. Sim. Nas vogais ele vai bem. Então não dá pra escrever o meu nome mesmo, né? Nas vogais ele vai bem. Canta a música baiana direto. Aê, aê, ê, ê, ô, 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 ô. Não tem uma consoante, né? Exatamente. Quer dizer, então tá, né? Tu sabe que eu sou fã da Anitta, né? Eu também. Principalmente quando ela dança aquela música do... Para, que agora é essa que tá falando? Não, eu tô falando da Garibaldi. Mas eu também sou fã dela. Então tá bom. Olha aqui, ó. Gostou? Deixa um videozinho pra nós aí. Ai, o teu chumão. Pode ter me servido duas vezes. Sério? Sério. Olha aí, ó. Letícia Virchowski tomando mate aqui. Ela me confessou que fazia mais de 20 anos que ela não tomava mate, né? Daí o cara deixa o convidado três dias sem beber água e bota o mate na frente dele. Bebe o mate. Tá. Pronto. Então aí, ó. Aí ela voltou a tomar chumarrão. Traz a erva pra ela aí, chefe. Traz uma erva. Vamos dar uma ervinha pra ela aí, ó. Vamos dar uma erva. Traz esse pacote aqui que tá aberto mesmo. Só pra te dizer. Ah, não. Isso aqui, olha aqui. Não vou tentar uma erva. Olha que lindo. Eu quero. É a erva do guri. Olha aqui, ó. Olha só que espetáculo. Tá? Bota na sacola dela também. É, uma só. Um brinde, então, com Letícia Virchowski aqui no nosso Matecast. Mas que bárbaridade. Wasp tiket然. Até a próxima. Tchau. Tchau.